Fala galera, tá começando mais um Contos do Vinícius, esse quadro que... não tem nem o que falar. Estamos de cenário novo, sim, a maioria dos vídeos vão ser feitos aqui agora, graças ao meu querido patrocinador, obrigado, meu mesmo, que comprei isso tudo. Eu tô investindo uma grana preta nesse canal, eu tô até sem comer, é sério. Mas vamos ao conto, o conto de hoje é muito especial, que é de uma querida amiga minha, que se casou e me convidou pro casamento e eu me senti muito feliz, muito honrado, mas eu não vou citar nomes, não vou expor, né? Mas ela convidou um amigo meu também, que é o Matheus, esse aí eu falo, foda-se. Então, eu tava muito empolgado pra ir no casamento dela, primeiramente por ser ela, né, que eu conheci há muito tempo, e também que ia ter comida de graça, bebida de graça, né? Então, no dia do casamento eu tava super ansioso, talvez mais que ela, eu tava com meu amigo aqui em casa, a gente tava se arrumando, cara, a gente não se arruma pra nada. Nesse dia, a gente vestiu um terno bonitinho, a gente tava até aceitado pra sociedade. Então aí a gente se arrumou bacana, bonitinho, só que aí quando a gente olhou o relógio, a gente tava super atrasado, tipo muito, uns 40 minutos atrasado já, que a gente ia chegar lá. Daí a gente pegou o ônibus, correu, 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 e o casamento era num condomínio muito grande, esses condomínios onde tem várias casas grandes assim, sabe? Eles alugaram lá e assim, coisa fina mesmo, bonito. Daí a gente chegou no condomínio e tá procurando lá a rua do casamento e tal, a gente conseguiu achar, achou o número. Era uma casa assim, gigantesca, um terreno enorme assim, só que parecia que tava tudo fechado, né? Daí eu toquei o interfone lá, aí a mulher falou, ai, boa tarde. Aí, oi, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tô aqui pro casamento de tal pessoa. Casamento? Tem casamento aqui não? Como não? Tá aqui no convite, endereço tal, rua tal, aqui, olha aqui. Não, não tem casamento aqui não. Tem certeza? Não, tenho certeza, deve ser no vizinho, em algum lugar assim, mas aqui não é não. Aí eu fui na casa do lado, não era, fui na outra, não era. Aí eu falei assim, não, eu tô num lugar certo, por que eu tô olhando em outro lugar? Olhei o endereço de novo? Não, é lá, vamos voltar. Aí eu e o Matheus voltamos, estamos no interfone de novo lá. Moça, o casamento de tal pessoa, meu nome é Wilson Vinícius, eu estou na lista, tô aqui com o Matheus. Dá uma olhadinha, por favor, você tem certeza que não tá acontecendo nenhum casamento? No fundo dessa porra, dessa casa? Não sei. Não, não está havendo casamento aqui, eu tenho certeza disso. Aí eu falei, porra, então fudeu, então muito obrigado, por nada. Sentei na calçada com o Matheus e tô assim, o que a gente fez de errado? Será que o casamento já acabou, porque a gente chegou 40 minutos atrasado? Não é possível que um casamento dura só isso, não, não, tem alguma coisa de errado. Deixa eu ver o bilhete de novo aqui, no convite. Rua tal, tamo na rua tal? Tamo na rua tal, tá aqui, ó. Número tal? Tamo no número tal? Ah, número aqui, ó. Tá certo, ué. O que que tá de errado aqui? Sábado? Ah, tá, hoje é domingo. Vocês não tem noção da nossa reação na hora. A gente simplesmente assentou na calçada e ficou assim, ó. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Fui embora, muito puto comigo mesmo, muito triste. Daí tentei falar com ela, mas ela devia estar na lua de mel, então. Mas depois eu consegui falar com ela, pedir desculpas. Ela ficou muito puta da vida. Óbvio, né? E eu também. Mas, são coisas que acontecem na vida que a gente não tem controle. O destino escreve as coisas e a gente só vai me tirar. Que roubei totalmente minha. E... Cara! É, tá bom. Então é isso. Se você já deu uma mancada dessa, o que eu acho muito difícil, é... Cara! Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Não dá pra me levar a sério não, velho. Até o próximo vídeo. Fui!